Mercúrio Retrógrado chegou com os dois pés pra cima da dupla dinâmica Pinóquio e Curupira, a.k.a. Trambiques e Trombadas, também conhecidos por Harry e Meghan. Segundo o Daily Mail, já existe uma movimentação pra que caso a loja de furto, quer dizer, de cacarecos da Meghan saia mesmo do papel, os seus títulos podem ser retirados de uma vez por todas. Eu acho que é uma conversa pra boi dormir, pra ser bem honesto, né? Mas o youtuber Andrew Gold, polêmico, por sinal, jura de pé junto que isso pode sim acontecer. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se pra receber notificações de tretas novas, assim que elas são postadas, siga a gente também lá no Instagram, arroba de tretas show, custa nada e é de graça. Desde o dia 14 de março, a loja de importados da China, de Meghan Markle, que tem 450 nomes, né? American Riviera Orchard Montecito, tá aí prometendo tudo e não entregou absolutamente nada, né? Atualmente tem nove postagens que formam a imagem de um pano velho, provavelmente bordado também numa dessas barraquinhas aí de shopping, com uma resolução péssima, exibindo a logo da loja. Pela lista de produtos que a Meghan registrou, a gente imagina também que seja mesmo uma versão ali, Rita Lobo, ia falar Rita Lina, né? Rita Lobo dos Estados Unidos. Vai vender prato, livro de receita, airfryer, coisa do tipo. Diz o Daily Mail que essa demora também em dar um próximo passo. Tem nome e sobrenome, que é medo de perder os títulos. Não existe uma lei que proíba que pessoas que tenham títulos trabalhem, né? Sejamos francos, isso realmente não existe. A não ser que essas pessoas já trabalhem para alguma instituição ligada à coroa, né? Como é o caso, inclusive, dos membros seniors, né? Príncipe William, Kate, Carluxo, Camila. Porque eles partem do princípio de que nesses casos haveria um conflito de interesses, né? Caso o governo te desse um salário e aí você tivesse outros cargos na iniciativa privada, talvez não fosse muito legal. A própria ex-esposa do príncipe Andrew, que não trabalha mais para a instituição, isso já tem muitos anos, né? Ela já escreveu vários livros também. Assinou todos eles como Sarah Ferguson, a duquesa de York. O problema está em capitalizar em cima do título em si, né? Porque por mais que o título apareça ali assinado no livro, ele é uma espécie só mesmo de identificação, né? Agora, quando você tenta vender coisas atrelada, quer dizer, atrelando a uma vida na monarquia para tentar capitalizar com o seu título, coisa que só a própria família pode fazer, né? Porque o dinheiro arrecadado vai para a manutenção dos custos da própria instituição, aí pode dar ruim. Essas lojinhas, inclusive, de badulakes, né? Que tem espalhadas por Londres, com xícaras com rosto de Carluxo, finada betinha, né? Pratos decorativos e não sei mais o quê. O dinheiro arrecadado não vai para o bolso de ninguém, né? Porque não é tanto dinheiro assim, né? Ele vai para a manutenção dos palácios, vai para ajudar no custeio dos funcionários, não é tanto dinheiro para eles, né? Para a gente é, óbvio, né? O grosso do dinheiro mesmo vem do Ducado de Lancaster, outras propriedades que pertencem à coroa. Aí a gente está falando também de ter dinheiro assim, milhões e milhões de milhões a perder de vista. Sem contar que tudo que é vendido também, sob o nome da família, precisa de aprovação, né? Eles precisam ter o controle do que está sendo feito com a imagem e com o nome da monarquia. E como nem a Meghan sabe o que ela quer da vida, para ser bem honesto, imagina o palácio aprovando esse tipo de empreendimento, que pode vender qualquer coisa. Pois é, tem outras questões também, óbvio, né? Tem o fato de que ela quer transformar a monarquia numa marca de produtos para o público americano, né? Tem o histórico da beldade também, que não para de criticar a família do marido, né? Mas mamou na teta aí desse acói até dizer chega. Muito que bem, ou seja, é porque Carlos também está virando o cabo da esperança, né? Nessa altura da vida não quer guerra com ninguém também, mas o William, esse meu amor, isso aí não vai ficar passando a mão na cabeça dos irmãos metralha de Montecido por muito tempo não, né? Talvez até passe, mas não sei. Assim, o que diz o Daily Mail, pelo menos, é que em maio, Harry e Meghan vão lá para o Reino Unido em comemoração dos 10 anos dos Jogos Invictos, e que foi feito um convite por parte do príncipe William, né? Para que os dois filhos dele, do Jerry e Meghan, né? O Archie e a Lilibet, conheçam os primos. Porém, diz que Meghan se recusa a levar os filhos na viagem. E quando eu digo convite para os filhos, é óbvio que, né, em companhia dos pais, não vai jogar os meninos lá no palácio para nunca mais. Mas, ao que tudo indica, Pinóquio, cambito de Hashi, segue relutante. Até porque ela sabe que vai ouvir um monte caso ela resolva aparatar por lá. Os boatos dão conta de que Kate Middleton também é a única que ainda luta para ver a paz entre Harry e William. O Archie nasceu na Inglaterra, né? Mas, obviamente, saiu de lá quando era bem bebê, então nem se lembra dos filhos. Essa animosidade toda só corrobora também para que um dia, quando o príncipe William acordar descacetado, ele resolva tirar os títulos dos dois, e aí, sim, será o fim de uma era, né? Inclusive, eu acho até que ele vai fazer algo bem parecido com o príncipe Andrew assim que Carluxo fizer a passagem. Não sei. Mas, como sempre, eu quero saber a sua opinião. Será que agora vem aí a derrocada? Ou vão arregar de novo? Eu acho que vão arregar, viu? Para ser bem honesto. Porque, olha, você tem duas coisas que eu mais queria nessa vida. São que alguém insistisse em mim, como a Globo insiste, né? Insiste até hoje na Rafa Kahneman. E que um parente passasse a mão na minha cabeça também toda vez que eu fizesse uma cagada. Especialmente uma cagada financeira, né? Muito que bem. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.